Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei aí embaixo e se inscreve no canal Porque meu, sério, por favor galerinha, não custa nada pra vocês, me ajuda muito E vocês sabem que eu vou escolher uma galerinha pra participar, pra fazer alguns personagens, hein Mas só vai participar quem tiver deixando o like Quem não tiver, eu não vou escolher, eu não vou nem olhar Então deixa o like no vídeo agora, se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza? Então é isso aí galera, fiquem com o vídeo agora, valeu! Eu preciso impedir, aquele negócio vai cair na vila, eu não posso deixar isso cair na minha vila Não, 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 não Tá, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir Eu preciso salvar a vila o quanto antes, o quanto antes, o quanto eu tenho que chegar nela Eu tenho que chegar Ué, não era pra ela estar inteira destruída Ué, o que que aconteceu? Será que eu cheguei tarde demais, só pegou as pessoas e tudo não pegou? O que que será que aconteceu aqui? Tio Sasuke! Oi! O que que aconteceu? Não tava caindo um Shubaku Tensei gigante aqui na vila? História é essa? Shubaku Tensei? Não tava caindo um Shubaku Tensei aqui na vila? Não, não tem nem Shubaku Tensei, Shubaku Tensei, nada Tio Sasuke era pra tá caindo isso aqui na vila Cadê? Não tem nada O Momoshiki mentiu pra mim então? Não sei, mas eu só sei que alguém destruiu O meu... Minha oficina é o Tia Foi você, né? Não, claro que não Foi você sim Por que eu... Ai tá, fui eu na luta contra o Momoshiki Seu safado, você vai ver, você vai ver, você vai pagar por tudo isso aí Ah, mas eu tava defendendo a vila, Tio Sasuke Vai pagar sim por tudo isso aí Eu tava defendendo a vila Rapidinho, já volto, rapidão, já volto Ah, o que você vai fazer? Rapidinho, peraí É, pode pagar com esse cartão mesmo Por que ele tá com o meu cartão? Voltei Por que você utilizou o meu cartão? Pois você quem destruiu e você quem pagou Ah, você não percebeu nada de diferente de mim? Percebi, eu já falei com o Saruto sobre isso também Sobre o quê? Sobre o que você está usando no seu rosto Ah, você percebeu o meu olho? Lógico que sim, né? Isso não é ficar bravo, né? Do tipo? Ah, você ainda acha que eu não devo ficar bravo? Ué, você não tá bravo? Não 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 Eu estou furioso Ai, seu Sasuke, para Tô furioso com você Ah, mas eu não tive culpa de Sasuke, ele ia destruir a vila inteira, eu tinha que fazer isso Punho Tia O que? Gostou? Para de fazer isso Ah, você merece muito mais Ah, o que é isso na sua mão? O que? O que foi isso que você me mostrou? Me fala Já te dei o cartão O que foi isso na sua mão? Me fala Eu já te dei o cartão já Me fala O que que é isso na sua mão azul? Eu vi O que coisa azul na minha mão? O que você está escondendo de mim, tio Sasuke? Nada, não Calma, era só um enfeitinho de natal que a gente vai botar O que você está escondendo de mim? Tá Ah, eu tô sentindo alguma coisa em você, o que que ela tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? Você acha que é o seu queridinho Boruto que tá aqui? Você acha mesmo? Ele não devia ter usado esse Bia Kugam dourado no corpo dele Não, 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 cala a boca Eu posso muito bem controlar as ações deles Por exemplo, tacar uma bola de fogo em você Sasuke, Sasuke Você não contou pra ele que você usou o Sharingan azul, né? Cala a boca Você é o Zetsu branco, né? Você é o Zetsu branco Você tá escondendo isso dele, né? Seria uma pena se eu contasse tudo pra ele Não conta, não conta Não conta Não conta Sabe o que eu vou fazer com esse Boruto? O que? Em breve ele vai alcançar mais poder Quando ele tiver o 100% do corpo dele Eu vou roubar o corpo dele Não ouse fazer isso Senão eu vou ter que te trancar junto com o Boruto Até eu resolver esse problema Eu vou roubar o poder desse garoto E depois eu vou dominar todo o mundo Todo o mundo vai... Vai me cair aos meus pés Todo mundo Tudo que eu sempre quis Cala a boca, sua besta Ai, ai, ai Ai O que aconteceu comigo? Boruto Ai, minha perna Ai Vem cá, Boruto, vem cá Calma Ai, o que tá acontecendo? É o Zetsu Ele possuiu você O Zetsu? Ele falou que ele quer todo o seu poder Até você completar 100% do seu poder Ele vai roubar o seu corpo de você Não, mas... Não Não aconteceu isso Aconteceu sim Não, não, não Não é possível Então me tranca, Sasuke Me tranca em algum lugar Eu queria fazer isso Mas a gente tem que ter certeza Que você não vai conseguir se recuperar Não quero te trancar Mas será que não tem alguma maneira de eu Tirar esses Zetsu do meu corpo? É, essa é a pergunta, né? Ai, meu Deus do céu Tátio, Sasuke Eu vou ir trabalhar Eu falei, acho que a gente tem que começar a aprender a fazer selos em cada célula do seu corpo O problema é como a gente faz isso O único que consegue fazer essas coisas é o Kabuto ou o Orochimaru ou algum cientista Será que a gente conseguiria pedir pro Orochimaru ou pro Kabuto fazer isso? É, então Mas por que vocês foram colocar as células do Zetsu em mim também? Ai... Porque senão você ia morrer, lembra? A sua doença É, mas... Eu acho que era melhor eu ter morrido do que ficar com essas células do Zetsu no meu corpo Não Claro que era Não era, não Claro que era Não era, calma a boca Tá, então vai falar com o Kabuto, então Que eu vou conversar Vou trabalhar, tá bom? Tá Ai, ai Esse Zetsu Não é possível que isso esteja no meu corpo mesmo Eu não consigo sementir ele dentro do meu corpo Se bem que eu acho que nem um chakra esse maldito deve ter, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Tá Será que aquilo ali é o Izuni? Aquele porquinho? Não é possível, não Não Não, eu tô ficando louco É coisa da minha cabeça Calma, Boruto É coisa da sua cabeça isso Você não tá ouvindo esse barulho É tudo coisa da sua cabeça Vai trabalhar normal E depois Ai É coisa da minha cabeça 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 Também Vai ser tudo destruído Como Você ousa Fazer isso Com a minha vila Calma, calma Moroto, calma Tem uma coisa que eu tenho que fazer antes Pera, pera, eu tenho que te falar uma coisa Moroto Sabe de uma coisa que eu amo? O que? Tirar o seu sorriso Todo seu sorriso É a coisa que eu mais amo fazer Você não devia Ter feito isso Você não devia Ter feito isso Você vai pagar Por tudo que você fez Você vai pagar Por tudo que você fez Você vai pagar Você vai pagar Você está muito forte Você errou o meu clone com um só golpe É impossível Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar o meu clone com um só golpe Eu vou acabar com você E tudo que você ama Você fez Eu vou fazer isso também Você fez eu perder o controle do meu corpo Eu vou pagar o meu celular Eu vou pagar o meu celular Você vai pagar o meu celular Eu vou pagar o meu celular Eu vou lá na escola Fica quieto Sai daqui Cadê você? Chega Tensei Para de fazer isso Com a minha vila Para de fazer isso Com a minha vila Para de fazer isso Com a minha vila Esse charco está aumentando Esse potência não era para acontecer essas coisas Eu vou te dar um golpe agora Momoshiki Você despertou Um ser adormecido Dentro de mim Momoshiki Estava adormecido Eu vou juntar o poder Dos meus dois olhos E vou te derrotar em apenas um golpe Eu nunca vou te perdoar Momoshiki Nunca mesmo Nunca Que tal eu destruir até esse lugarzinho aqui Que você se recorda bastante né Morra 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 Mas esse lugar aqui também Morra Sai da minha vila Sai da minha vila Sai da minha vila E dá um pouquinho também Da casa do Sasuke Então Sai da minha vila Sai da minha vila Sai de tudo Sai de tudo Sai de tudo Sai de tudo chique, você foi um cara muito forte, se não o cara mais forte que eu enfrentei, mas agora chegou a sua vez de morrer, morra, morra, eu vou adivinhar uma coisa, tudo que você acha conquistou até agora, tudo que você notou, você acha mesmo que você conseguiu certamente, você vai se arrepender de ter me matado, cala a boca, cala a boca, fica quieto, eu consegui derrotar, o que é isso, o que é isso, é uma árvore gigantesca, parece uma árvore do poder, por que quando ele morreu e surgiu aqui, como isso é possível? Goruto! Tio Sasuke? O que aconteceu aqui, eu estava vendo tudo! Bom, eu acabei com o Mochip de uma vez por todas, mas isso surgiu no lugar, Tio Sasuke. Eu vi você acabando com ele, ele destruiu até a minha casa, eu ia me intrometer, mas eu vi que você estava diferente, eu estava analisando você. Eu consegui meio que juntar os meus dois olhos e fazer isso, mas que que é isso, por que que surgiu isso aqui agora? Presta atenção, isso aqui está se movendo, olha aqui! Aonde? Olha aqui em cima! Hã? Ela está nascendo muito rápido, olha isso! Por que que ela está nascendo desse jeito? Olha só, ela está muito rápido, olha isso! Que que é isso, Tio Sasuke? Será que é algum tipo de novo árvore do poder? Ela é gigantesca, e a forma dele é muito pura! Meu Deus do céu, Tio Sasuke! Então quer dizer que essa árvore do poder aqui é muito forte, peraí! O que? Ali! Ali! O que? Lá também! Lá! Aonde? São várias! Aonde é outra? Estão surgindo em vários lugares! Aonde? 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 País da areia! País da pedra! Não, pera! Você está me falando que está surgindo várias por todas as vilas! Sim! Vila do... Vila do raio! Como você sabe disso, Tio Sasuke? Eu estou sentindo o chakra deles! Meu Deus do céu, Tio Sasuke! A gente tem que ver como que a gente tirou dentro desse negócio! Porque vai vir muita gente atrás disso agora, Tio Sasuke! Deixa eu te falar uma coisa! O que? A gente tem que tirar rapidamente essa coisa aqui! É limpar a vila! Porque se a gente deixar isso aqui, pode vir muita gente atrás! Tá! Tudo bem! Mas pelo menos um problema a gente resolveu! Que foi o Momoshiki, né? Mas agora... Mas eu senti alguma coisa quando ele morreu, hein? Alguma coisa? Como se... Se um selo tivesse sido quebrado! Um selo? Ai meu Deus! Será que a gente tem que enfrentar outro problema? Não é possível!